... continuar e acabar com a última aula hoje de Física Quântica. E então eu gostava de começar lembrando o que fizemos na última aula e acabando o que fizemos na última aula sobre aquele experimento com a bomba. Eu tinha também pensado em falar depois algumas coisas que eu não tenho a certeza se posso ou não, porque não sei se vocês sabem uma parte de matemática que eu precisava. Vocês sabem o que são matrizes? Ah, todo mundo sabe? Ah, está bom. Quem não sabe o que é uma matriz? Um, dois, três... Bom dia. Sabe o que é uma matriz? Sabe o que é uma matriz? Sabe? Ok. Então, quatro pessoas não sabem. Vocês são mais novos, não é? Está bom. Eu vou tentar, talvez, então, para os que não sabem, quando acabar de explicar isto, vou muito rápido explicar o que é uma matriz, mas não vai dar para explicar em detalhe tudo. Então, essa parte vai ser um pouquinho mais difícil para vocês. Tudo bem. Mas, então, vai dar para fazer algumas coisas interessantes. Ok. Mas, então, primeiro, no último dia estávamos a fazer o experimento seguinte. Nós tínhamos uma bomba. A bomba tem um buraco. E a ideia é que a luz entra, um fotão de luz, bate aqui numa membrana, e quando a luz bate na membrana, a bomba explode. Ok? E quando a membrana está furada, a luz passa e sai do outro lado. Ok? E, então, nós tínhamos pensado numa forma de descobrir se a bomba, ou de separar algumas bombas, que estão boas. Então, vamos lembrar como funcionava isso. Como funcionava era, eu colocava esta bomba aqui. Vamos fazer aqui a bomba. Ok? Ok. Estou a enviar a bomba. Então, o que nós tínhamos dito é, vamos enviar uma partícula de luz. Ok? E vamos colocar aqui um divisor que diz que metade vai para aqui, metade vai para aqui. Depois, colocamos aqui a bomba. e a bomba vem e depois temos aqui outro divisor e aqui temos espelho e aqui temos um espelho e aqui a luz pode continuar em frente. Da mesma forma que aqui ela ou continua a ouvir, quando vem daqui ou continua a ouvir e quando vem daqui ou continua a ouvir. Ok? E então, o que nós tínhamos dito era assim, vamos imaginar que tenho uma seta que começa a rodar e eu jogo o fóton do início e por isso o meu fóton está aqui com tamanho 1 porque eu joguei daqui eu sei que está aqui com tamanho 1. Quando chega aqui a seta antes de entrar na bomba está numa direção qualquer, não importa e aqui está noutra direção qualquer, também não importa e o tamanho aqui era 1 sobre raiz de 2 e aqui o tamanho é 1 sobre raiz de 2. Ok? Significa que se eu colocar um detetor aqui ou se colocar um detetor aqui a probabilidade de eu detectar o fóton aqui é igual ao quadrado do tamanho por isso 1 meio. então se a bomba eu a partir daqui já sei se a bomba estiver boa ela explode 50% das vezes. Tem probabilidade de 50% de ir para ali. Se ela está boa ela explode 50% das vezes. Só para eu enfatizar algo que em física quântica não existe determinismo no sentido normal. por mais que eu saiba todos os detalhes da partícula e todos os detalhes do vidro eu a única coisa que eu posso dizer é 50% explode 50% não explode. Portanto o determinismo usual que a gente está acostumado nós dizemos eu jogo uma moeda mas se eu olhar bem a moeda eu consigo adivinhar onde ela vai cair. É só porque eu estou a ver de longe não sei exatamente mas se eu vir estudar com cuidado sei como ela vai cair. Isso é verdade. aqui não aqui é uma moeda de verdade a moeda ou vai para aqui ou vai para aqui e há de facto 50% de hipóteses é um verdadeiro gerador de números aleatórios se eu quiser posso dizer que aqui é 1 aqui é 0 então quando vai para cima é 1 quando vai para baixo é 0 é um número totalmente aleatório a natureza de facto gera números aleatórios para nós totalmente aleatórios bom tudo bem então temos de viver assim não existe determinismo ok tudo bem bom 50% das vezes vem por aqui e agora aqui temos então agora aqui temos de pensar temos agora aqui várias hipóteses ela pode continuar ou pode virar certo? então o que significa um fotodetetor? significa que quando tem tamanho 1 ela passa daqui para aqui e o tamanho é multiplicado por 1 sobre raiz de 2 certo? concordam? agora ela chegou aqui a seta e vinha com tamanho 1 sobre raiz de 2 certo? se fosse com tamanho 1 aqui era 1 sobre raiz de 2 aqui era 1 sobre raiz de 2 mas como vem com 1 sobre raiz de 2 tenho de multiplicar por 1 sobre raiz de 2 tudo então a seta daqui ela tem aqui está numa direção qualquer com tamanho 1 meio porque 1 meio é 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 concordam? e aqui o outro caminho em que ela continua o caminho em que ela continua está na outra direção com tamanho 1 meio que é 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 se a bomba estiver boa acabou porque não existe este caminho de baixo o fóton não pode passar por aqui por baixo ok? então se a bomba está boa acabou e vamos ver o que funciona funciona significa que as probabilidades adiciona para 1 ok? então se a bomba está boa temos 1 meio aqui em baixo temos 1 meio ao quadrado que dá uma probabilidade quanto é que dá aqui em cima? 1 quarto aqui em cima e 1 meio ao quadrado que dá uma probabilidade 1 quarto aqui em baixo então se a bomba está boa 1 meio mais 1 quarto mais 1 quarto dá 1 tudo bem ok? então quando a bomba está boa ela metade das vezes explode metade vai lá em cima faz plim lá em cima metade faz plim lá em baixo desculpa não é metade 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 não dá 1 metade explode 1 quarto faz plim 1 quarto faz plim se a bomba estiver ruim vamos fazer na outra cor se a bomba estiver ruim aí ela não explode isto é se estiver boa boa foi o que fizemos amarelo e agora se estiver ruim a vermelho bom esta probabilidade passa a ser zero porque a bomba não explode se a bomba não está boa não pode explodir e então significa que a seta passa aqui continua a rodar e chegou aqui agora tenho aqui uma seta que está aqui a entrar que tem tamanho 1 sobre raiz de 2 quero o tamanho desta seta aqui ela só rodou tem tamanho 1 sobre raiz de 2 agora aqui tenho a seta continua e tenho aqui outra seta que vai ter vai apontar nesta direção e tenho tamanho 1 meio porque é 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 ok e tenho outra seta aqui que vai apontar nesta direção e tenho tamanho 1 meio vamos ver porquê estas direções estas direções eram o que eu escolhi isso foi a minha escolha depende de onde eu coloquei este espelho se eu mudei o espelho um pouquinho vou rodar esta seta e esta seta porque ela rodou um pouquinho mais mas eu escolhi a posição para ser assim ok e porquê que isto é bom porque agora o que acontece é que aqui as duas setas adicionaram mas aqui elas cancelaram certo ou seja agora esta probabilidade aqui quando a bomba está ruim esta probabilidade passa a ser zero porque as setas cancelaram e esta aqui como elas adicionaram reparem 1 meio mais 1 meio dá 1 tem tamanho 1 ou seja agora esta probabilidade é 1 ao quadrado que é 1 vamos ver se tudo funciona 1 mais 0 mais 0 dá 1 está bom então funcionou tudo certinho ok então para resumir quando a bomba está ruim temos 1 mais 0 mais 0 funciona e quando a bomba está boa temos vamos por aqui a probabilidade de chegar lá em cima é 1 quarto a probabilidade de chegar ali embaixo é 1 quarto e a probabilidade de explodir é 1 meio ok e então também funcionou ok por isso aqui aqui é a probabilidade de explodir 0 quando a bomba está ruim claro aqui é a probabilidade de tocar de fazer um barulho aqui em B e aqui é a probabilidade de o fóton chegar a A ok então o que é que eu faço para preparar este experimento primeiro preparo sem bomba e jogo um milhão de vezes um fóton e vejo que elas que o fóton chega sempre A ok aí sei que o experimento está bom sei que as distâncias estão bem bem calibradas depois coloco a bomba e faço o experimento certo e então o que é que acontece vamos imaginar então que temos como eu tinha dito no outro dia 100 mil bombas ok e lembram-se que eu tinha dito mas vamos vamos pôr aqui entre parênteses porque isto é conhecimento que algumas pessoas sabem outras não sabem ok vamos imaginar que eu não sei mas eu tinha-vos dito antes que 80 mil estavam ruins e 20 mil estavam boas certo mas nós se apenas os militares chamam e dizem separa aí as que estão boas eu consigo adivinhar isto aqui porquê porque nós fazemos o experimento colocamos 100 mil bombas aqui uma de cada vez e fazemos o experimento certo e o que é que acontece nós tínhamos feito um histograma tínhamos dito que quantas vezes vai chegar em B um quarto das vezes quando a bomba está boa certo ou seja vai tocar um sinal em B 5 mil que é um quarto de 20 mil certo e em A ora bom em A ou vamos fazer primeiro e quantas vezes vai explodir bum bom vai explodir quando eu coloco uma bomba boa explode metade das vezes ou seja vai explodir 10 mil vezes aqui e ok e em A é o resto portanto são 85 mil eu não vou fazer a barra aqui porque não cabe aqui mas ok 85 mil é grande vai lá para cima ok e reparem se vocês não souber se virem estes números vocês sabem a matemática não é se eu disser 5 mil tocou e 10 mil explodiu vocês sabiam que metade ia explodir sabiam que um quarto ia tocar e vocês se fosse está bom então é porque 20 mil estavam boas 20 mil é 4 vezes certo na prática o que vai acontecer se fizerem o experimento não vão ter 5 mil vão ter assim tipo 4 mil 987 porque é perto de 5 mil é probabilidade e não vão ter 10 mil vão ter 10 mil e 24 e 23 e aí vocês vão dizer tinha mais ou menos 20 mil porque 4 vezes dá 20 mil 2 vezes disto dá quase 20 mil e vocês vão dizer vão fazer o relatório no fim do dia e vão dizer bom aqui tinha 20 mil bombas boas e eu explodi 10 mil sorry mas estas 5 mil estão boas e vocês também sabem que como tinha lá 20 mil vocês também sabem e nestas 85 mil que sobraram ainda tem 5 mil boas toda essa informação vocês conseguem dizer se aqui fosse 7 mil e aqui 14 mil vocês sabiam quantas bombas boas tinha no início era 7 vezes 4 que é 28 tinha 28 mil bombas boas então logo vendo quantos números dá aqui aqui vocês sabem que vai ter o dobro isso é um bom teste que está a funcionar bem se não for o dobro aqui é um puzzle o que é que está a acontecer é estranho então vocês veem quantas bombas quantas vezes tocou aqui aqui vai explodir o dobro mais ou menos e isso diz imediatamente quantas bombas boas tem aqui ok então se nós não soubéssemos isto no fim deste experimento tínhamos reconstruído isto aqui dá para adivinhar isto aqui e então eu chego aqui agora já sei já não tem agora já sei tenho 85 mil e tenho eu sei que 80 mil são ruins e 5 mil são boas portanto se antes estava aqui num parênteses era desconhecido depois do experimento agora toda esta informação é conhecida certo? ora agora o que eu podia fazer é repetir o experimento colocava estas 85 mil e nós podíamos repetir ora se eu repetir o que vai acontecer? bom das boas quantas vezes vai explodir? metade então o boom agora é metade das boas 2.500 portanto estraguei 2.500 bombas quantas quantas bombas vão quantas vezes vai tocar o sinal no B que é o sinal que a bomba é boa 1 quarto portanto 1.250 né? 1.250 e quantas vezes então vai ficar aqui o resto? é quanto é que dá? dá 80 e 1.250 1.250 certo? das quais nós sabemos imediatamente que estas aqui 1.250 estão boas e o resto está mal certo? e agora não é? você podia dizer de novo ok? quer que a gente rode de novo o experimento? a certa altura isto fica caro estar sempre a fazer o experimento o pessoal diz esquece ok já só tem mil lá não importa podíamos fazer mais uma vez se fizéssemos mais uma vez selecionávamos mais um quarto mais 412 bombas mais 412 que separávamos mas depois já só um quarto disso e depois um quarto e depois um quarto certo? ou seja a certa altura pode já não valer a pena já temos 84 mil bombas e 4 lá estão boas ok já pode já não valer a pena e então vamos ver em geral se repetirmos vamos fazer assim e repetir infinitas vezes infinitas significa 100 200 muitas vezes quanto é que conseguimos separar? quanto é que conseguimos separar? vamos fazer até com variáveis para não ser com números porque podíamos ter vamos imaginar que temos N bombas R estão ruins e B estão boas ok? então no caso N é 100 mil portanto este N é igual as ruins mais as boas ok? quantas conseguimos separar? bom tínhamos as boas e depois dos primeiros experimentos conseguimos separar boas vezes um quarto das boas vezes um quarto certo? depois do primeiro experimento foi um quarto das boas no segundo experimento conseguimos fazer um quarto desse valor porque um quarto ainda estava lá certo? e portanto conseguimos fazer um quarto desse valor então mais B vezes um quarto vezes um quarto e ficaram aquelas 1250 aqui e da próxima vez seria um quarto do que sobrou mais B vezes um quarto ao cubo mais a seguir B vezes um quarto disso ou seja um quarto à quarta mais tatatá ou seja no total deu B vamos chamar a um quarto R para ser mais simples R mais R ao quadrado mais R ao cubo mais R à quarta mais tatatá ok? queremos agora calcular quanto é que isto dá no total isto dá aqui reparem lembram-se quando eu tinha um mais R etc isso era igual a quanto? isso foi o que fizemos no outro dia na última vez isso era igual a um a dividir por um menos R ok? mas o que eu quero não é exatamente isto é sem um então eu quero subtrair um deste lado menos um mais porque eu quero isto aqui então é só subtrair aqui menos um e portanto isto dá igual quando eu ponho o mesmo denominador R sobre um menos R ok? e então o resultado total é B vezes um quarto a dividir por um menos um quarto ou seja vamos pôr aqui B vezes um quarto a dividir por um menos um quarto um menos um quarto é três quartos ou seja dá B a dividir por três partes eu acho não No nosso caso, isto dá 6.000, não é? Se fizer 20.000 a dividir por 3, não é? 20.000 a dividir por 3 dá 100. Portanto, conseguimos mais ou menos, não 5.000, mas 6.700, mais ou menos. 6.670, qualquer coisa assim. Mas se tiver outro número de boas, isto é o que conseguimos. Por isso, é isto que é maior, obviamente, do que a primeira vez, que era B sobre 4, que era 1 quarto. Portanto, é um pouco maior do que 1 quarto, conseguimos 1 terço. Ora, este experimento é interessante porque é outro puzzle da física quântica. Nós tínhamos o experimento da dupla fenda, em que o fóton, ou o elétron, ou qualquer partícula, vai por dois caminhos no mesmo tempo. E não dá para explicar se vai por um ou se vai por outro. Eu tenho mesmo de dizer que vai por os dois. E, normalmente, a gente pensa, quando eu tento detectar onde ele vai, se eu digo, eu ponho aqui uma parede, ok, consegue detectar, mas aí estraga o experimento, porque aí as setas já não adicionam, estragou, e agora a seta, quando detectou, começa a contar daqui de novo, já não tem nada lá em baixo. E, então, tem esta intuição, que a física quântica é muito frágil, porque quando eu vou medir, vou estragar o caminho das setas e vai começar a contar de novo. Então, clássico, dá para fazer muitas coisas, mas com física quântica tem que ter cuidado para não estragar. E este exemplo é o contrário. Estamos a fazer algo com física quântica, algo grande, de dizer se a bomba está boa ou não, que não daria para fazer com física clássica. Com física clássica, as ideias que vocês estavam a ter, de espreitar e de olhar e tudo, dava tudo mau resultado. E com física quântica dá perfeitamente. Eu consigo, com física quântica, fazer uma medição, medir se a bomba está boa ou não, que era uma medição que eu, com física clássica, não podia fazer. Então, é o contrário. Com a física quântica, estou a conseguir fazer uma medição. Então, este exercício da bomba chama-se a bomba de Hardy. Hardy, a dupla fenda é muito conhecida, esta bomba é um pouquinho menos conhecida. Chama-se a bomba de Hardy. E Hardy é o Julian Hardy, é físico, que é meu colega no Instituto do Canadá, no Perimeter. Então, na realidade, deixem-me aproveitar agora para mencionar, existe uma escola de verão no Perimeter, que se chama ISSYP, International Summer School for Young Physicists, eu acho. E vocês podem procurar no site e concorrer e inscrever-se. Ano passado, dois alunos do curso que eu tinha feito foram ao Perimeter. ISSYP. E nesta escola, que é no Canadá, vocês concorrerem para se inscrever lá. Quando tiver a descrição, mencionem que fizeram o meu curso e que gostaram. Isso vai aumentar as vossas chances de serem aceitos. A escola é uma escola bem interessante, que tem aula de física teórica e também tem um projeto de investigação, de pesquisa, junto com investigadores durante uma semana ou duas, já não lembro exatamente quando é. É uma experiência interessante. Não sei se está aqui alguém que foi. Que já foi, não? Mas dois colegas vossos do ano passado foram a esta escola. Então, se forem lá, podem ir falar com o Luciano. Ele está no terceiro andar. Então, tem lá a sala no terceiro andar e podem dizer que eu expliquei a bomba dele. Então, esta escola é em julho. Então, podem depois procurar e investigar mais sobre ela. É bem interessante. Claro que nós aqui fizemos um experimento. Mas podíamos imaginar um experimento diferente. Podíamos imaginar a luz, que é dividida em duas. E eu aqui podia colocar outro fotodetector que divide a luz de novo. E aqui podia colocar o espelho. E agora tenho a luz que vem por três caminhos. Certo? E mais uma vez, eu podia pensar aqui em mais fotodetector. Ah, para nós por aqui um espelho. Mas aqui um fotomultiplicador, outro fotomultiplicador. E agora tenho três sinais que podem chegar. Certo? E eu agora podia imaginar. Aqui tem um fotodetector, aqui um sobre raiz de dois, aqui um meio, aqui um meio, normalmente. E posso, mais uma vez, escolher os tamanhos de forma a tudo chegar a um dos sinais. Ou a chegar metade aqui, por exemplo, metade aqui e zero por cento aqui. Ok? Quando o experimento está vazio, quando não tem bomba. Ok? E agora eu posso colocar, por exemplo, bomba aqui. E ao colocar bomba aqui, já não é verdade que aqui estão zero por cento. Porque eu já estraguei. Pus aqui o caminho, esta seta já não cancela com as outras. Ok? E é muito fácil imaginar que se eu fizer experimentos diferentes, se calhar consigo melhor do que um terço das bombas. Um terço foi o experimento mais simples que a gente inventou. Certo? E vocês agora, com as regras, já conseguem imaginar vários experimentos. Já sabem este experimento. Um sobre raiz de dois, um sobre raiz de dois. De cada vez, já podiam, por exemplo, fazer este exercício. Calcular neste caso, quantas bombas eu consigo. Se colocar aqui a bomba. E se colocar aqui embaixo, quantas consigo? E se colocar aqui em cima, quantas consigo separar? Não, já dá para fazer. E na realidade, se fizerem um experimento com muitos espelhos, e muitos fotomultiplicadores, e um experimento complicado, basicamente dá para separar quase todas as bombas. É separar um terço das bombas da... ...enormes, cheios de espelhos, fotomultiplicadores e tudo mais. Então, este é um experimento bem complicado de interferência, que quando põem lá a bomba, imensos cancelamentos que aconteceriam já não acontecem, e de repente começa a ter sinais a chegar a outros lados. Mas podemos imaginar que, claramente, o B sobre 3 pode aumentar, e de facto isso acontece. Dá para melhorar muito e separar muito mais um terço das bombas. Ok? Então, eu convido-vos a pensarem noutro exemplo. Façam um exemplo assim como este, ou assim, e podem imaginar outros... Podem brincar e conseguir separar muito mais bombas do que um terço. Ora... Deixem-me, então, falar um pouquinho um pouquinho mais sobre a matemática do que estamos a fazer. Porque nós estamos aqui a fazer setas e tudo mais, e dizer que a seta, quando está 1, vem daqui, 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2, não é? E quando vem 1 daqui, tem 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2, e o mesmo daqui e tudo mais. Ora... O que é que nós temos? Temos uma operação que diz que quando vem uma seta, não é? A seta, uma parte vai para aqui, uma parte vai para aqui. E o tamanho diminui por um fator de 1 sobre a raiz de 2. Certo? Se a seta fosse duas vezes maior, o resultado final é duas vezes maior. Então, isto é uma operação linear. É uma operação linear, porque quando duplica o início, duplica o fim. Isto é o que se chama uma operação linear. Nem todas as operações são lineares. Se você pega num número e faz um número ao cubo, se duplicar o início, multiplica por 8 o fim. Então, ok. Mas esta operação da física quântica é linear. As operações da física quântica são lineares. A seta roda, e depois roda mais um pouco e diminui. E se começar com o dobro do tamanho, acaba com o dobro do tamanho. E a seta pode começar a vir por uma direção ou a vir por outra. O que eu tenho é duas opções. E para cada uma das opções, eu tenho uma transformação linear que me envia para mais duas opções. Ora, qual é o objeto que pega em duas opções e faz uma operação linear e envia para mais duas opções? Não sei se vocês já pensaram num objeto que eu já vos perguntei hoje desta forma. Não sei se é assim que vocês estão acostumados a pensar em matrizes. Mas uma matriz é exatamente isso. Uma matriz é um mapa, é uma operação linear que envia duas escolhas para mais duas escolhas. É assim que vocês estão acostumados a pensar em matrizes ou não? Ou matrizes para vocês é uma caixa de números? É isso? Então, deixem-me só explicar que a forma, o mais interessante da matriz, e a única razão pela qual matrizes são super importantes em física é porque matrizes são isso. Matrizes são transformações lineares. Matrizes são algo que entra um vetor e ele transforma o vetor. O que é que vocês fazem com matrizes, então? Só por curiosidade. Vocês põem lá números e a seguir o que é que fazem com esses números? Ah, determinante, ou então escrever equações como a forma de uma matriz, é isso? Inversa da matriz, transposta, e mais... Ok, então é isso que vocês fazem com uma matriz. Mas vocês sabem multiplicar uma matriz por um vetor, certo? Porque é assim que escrevem, então, as tais equações como uma matriz a bater um vetor, é isso? Ok, então deixem-me também, para eu entender o que vocês sabem. O que vocês sabem é assim, se eu tiver uma matriz vezes um vetor, que pode ser, por exemplo, x, y, z, não é? Isto seria um vetor igual a um resultado, que é outro vetor, não é? Pode ser... A, B, C... Aqui é uma matriz, isto é, são três... É uma coisa assim com nove elementos, três, três, não é? Vocês dizem, ah, isto é útil, porque isto são três equações lineares que eu resolvo logo. Digo logo assim, x, y, z é igual à matriz inversa, que eu tenho de calcular, e vocês aprenderam a calcular a matriz inversa, que estão a atuar neste vetor, A, B, C. Ok? Certo? Então, isto foi o que vocês aprenderam sobre matrizes, é isso? Ok. Vocês aprenderam também, não sei se aprenderam isso ou não, se eu tiver duas matrizes, M e R, como se multiplicam duas matrizes? Também. Ok? Pronto. Então, mas qual é a situação que deram a multiplicar duas matrizes? Tinha alguma utilidade multiplicar duas matrizes, ou só aprenderam a regra de multiplicar? Só... Vamos pensar um pouquinho em que contexto multiplicar matrizes faz todo sentido. Ok? Então vamos pensar em matrizes de uma forma um pouquinho diferente que vocês estão acostumados, então. Vamos imaginar, vamos considerar primeiro rotações. Ok? Uma rotação. O que é uma rotação? Uma rotação é algo que pega neste vetor aqui e transforma neste vetor assim aqui que rodou. Ok? Então vamos escrever o vetor inicial e vamos escrever o vetor final. Se esta rotação for um ângulo θ, este vetor inicial, que vetor é? É o vetor componente 1 segundo x, 0 segundo y. Concordo? E este vetor final aqui, depois da rotação? Se este ângulo foi θ, qual é a componente do x? Então, este ângulo é θ, aqui, cosseno, seno ou tangente? Cosseno. Cosseno de zero é 1, portanto, se não rodar nada, está igual. Então, é o vetor cosseno de θ, seno de θ. Certo? Com a mesma rotação, se eu imaginasse que em vez de rodar este vetor, rodava este vetor, e ele roda um ângulo θ, eu estou a rodar, vem para aqui. Estamos a rodar sempre por um ângulo θ. Neste caso, o meu vetor aqui é vermelho, no caso a vermelho, eu tenho um vetor inicial que é igual a 0, 1, agora está a apontar para cima. E o meu vetor final, que é igual, agora aqui é um pouquinho mais difícil, vamos ver. A componente de apontar para cima é a mesma que aqui estava a apontar para o lado, é cosseno de θ. A componente agora está a apontar para o lado, portanto, tem o sinal menos, e é ali seno de θ. Concordam comigo? Agora vamos imaginar que eu tenho outro vetor qualquer. Bom, mas este vetor, eu posso dizer que ele é obtido por fazendo este vetor mais este vetor. Este vetor pode ser aqui, tipo, 4 vezes o vetor 1, 0, e aqui este pode ser 3 vezes o vetor 0, 1. Como? A pergunta é, seno de 90 graus é 1, sim. Vamos ver, tá? Vamos ver aqui, vamos fazer assim. Muitas pessoas estão espalhando. Funciona, só para ver assim. Os casos são mais fáceis. Quando eu ponho θ igual a 0, o que é que tem de acontecer? Nada, não roda nada. Estou a fazer. Tem de dar a mesma coisa. Vamos ver se funciona. Se eu puser 0, dá 1, e seno de 0 é 0. Então, dá 1, 0. É o mesmo. Não fez nada. E se eu fizer aqui 0, 1, e se eu puser 0, dá 0, 1. Ok? Portanto, quando eu rodo nada, nada acontece. Tudo bem. Quando eu rodo 90 graus, vamos ver. Aqui, 90 graus, cosseno de 90 é 0, e cosseno de 90 é 1. Comecei a 0, passei a ter 0, 1. Ou seja, estava assim, 1, 0, rodei, passou a ter 0, 1. Está bom. Vamos ver aqui. Comecei com 0, 1, rodei, quero ter menos 1, 0. Porque agora está a apontar aqui para trás. Então, vamos ver. 90 graus dá menos 1 aqui, porque dá menos vezes 1, e aqui dá 0. Portanto, está bom. 0 e 90, pelo menos, está bom. Mas, em geral, está bom tudo, porque nós fizemos com trigonometria com cuidado. Vamos lá fazer, então, com mais cuidado. Qual é esta distância aqui? Quanto é que é? Esta aqui é cosseno ou é seno? É cosseno. E esta distância aqui é a componente y ou x? y, por isso é a segunda. Certo? O vetor passou daqui para aqui. Portanto, este vetor tem esta componente y e esta componente x. A componente x tem tamanho, agora que é este tamanho aqui, que é o seno, e sinal negativo, porque está a apontar para trás. Concorda? Ok. E então, agora o que é que acontece? Eu tenho este vetor aqui e quero rodá-lo por um ângulo θ. Certo? Então, eu quero pegar neste objeto e rodar este objeto. Quero chegar aqui e rodar por este ângulo θ aqui. Certo? Para ser o θ igual, é assim. C. E quero rodar este vetor, que vai ter um tamanho... Talvez um pouquinho mais pequeno. Ok? Mas o que é que isto significa? Eu cheguei aqui e rodei tudo. Eu posso imaginar que rodei todo este triângulo aqui. Eu tinha este triângulo, rodei o triângulo. Certo? Ou seja, ele agora é uma superposição de 4 vetores rodados mais 3 vetores rodados. Certo? Ou seja, é uma operação linear. Ele era 4 vezes este e 3 vezes este. Agora é 4 vezes o rodado mais 3 vezes o outro rodado. Certo? Então, vamos chamar a este vetor final, vamos-lhe chamar V1. A este vetor final, vamos-lhe chamar V2. Este vetor aqui, rodou 4 vezes aqui. Portanto, ficou 4 vezes a rotação daqui, V1. 5, mais 3 vezes o V2. Ok? Ora, deixem-me só mostrar-vos uma coisa. Uma forma muito... E a mesma coisa para qualquer vetor. Qualquer vetor agora. E eu começo e digo que este vetor inicial era 4 vezes o vetor 0,1 mais 3 vezes o vetor... Não, desculpem. 4 vezes o vetor 1,0 mais 3 vezes o vetor 0,1. E, por isso, rodei este vetor, rodei este e passei para aqui. Este passou para aqui, este passou para aqui e obtive este vetor total. Ok? Então, isto tudo é assim que nós fazemos rotações. Rodamos os vetores. Se eu souber como é que rodam os vetores de uma base, sei como é que roda qualquer vetor. Porque decomponho o vetor segundo uma base e já sei como é que roda uma base. Concordo? Ora, eu agora vou escrever aqui o que eu chamo a matriz de rotação. Vamos escrever esta matriz de rotação. Esta é a matriz de rotação. E eu vou escrevê-la e depois vamos ver que faz todo sentido. E eu vou dizer como é que ela é. É assim. Tem aqui cosseno de teta neste canto. Neste canto tem seno de teta. Neste tem menos seno de teta. E neste canto tem cosseno de teta. Ok? Então, vamos ver o que faz esta matriz. Vamos ver o que é que ela faz. Ok? Se eu tiver a matriz R vezes o vetor 1,0. Lembram-se como é que multiplica vetores? Certo? Por uma matriz. Eu pego no vetor e multiplico 1 vezes cosseno, 0 vezes seno. Então, o primeiro elemento do vetor que dá é cosseno. E em baixo, 1 vezes o seno, 0 vezes o cosseno. Ou seja, seno. O que é que esta matriz fez? Rodou o vetor. O vetor 1,0 passou para aqui. Era exatamente o que nós queríamos. O vetor 1,0 rodou para aqui. Ok? E a única coisa que fiz para isto funcionar é olhei para este vetor e escrevi-o aqui. Na primeira coluna. Assim era óbvio que funcionava. E o que fiz foi, peguei no segundo, que é o 0,1, e escrevi na segunda coluna. Por isso, tem de funcionar agora a próxima conta. Vamos ver o que funciona. Se eu fizer R vezes 0,1, claro que funciona, porque eu escrevi exatamente. Então, se eu fizer o 0,1, 0 vezes este, não importa. E agora aqui dá menos seno. E 0 e 1 vezes aqui dá cosseno. Ou seja, deu exatamente a rotação do vetor 0,1. Certo? Funciona. Não. Estes números aqui é que ficam negativos. Se o vetor estiver lá atrás, estes números aqui são negativos. Mas depois, cada elemento da base transforma da mesma forma. Porque o vetor 0,1 roda. O vetor 1,0 roda. Se tiver um coeficiente negativo, é só multiplicar por esse número negativo no fim. Então, agora, o que acontece, porém, quando eu faço esta matriz R vezes AB. Bom, esta matriz R vezes AB, ou vezes, vamos pôr assim aqui, 4,3. Ok? Bom, a regra diz que eu pego no 4 e multiplico por este. Por isso, dá 4 vezes cosseno de teta. E pego no 3 e multiplico por este. E, portanto, menos 3 vezes seno de teta. E ali igual para baixo. 4 vezes seno de teta. Mais 3 vezes cosseno de teta. Mas reparem que a forma como as matrizes atuam é exatamente distribuindo. Dizendo que é como se fosse um zero vezes 4. E como se fosse zero um vezes 3. E depois soma os dois. Não é? É como se eu fizesse primeiro esta conta. Rodei primeiro o 4. Rodei o 3. E depois adicionei os dois. Certo? Então, o que a matriz faz? Eu posso dizer, eu quero rodar o vetor 4,3. E eu digo, roda primeiro o 4. Dá isto aqui. Roda o 3. Dá isto aqui. E soma os dois. Certo? E rodar o 4, o que significa isto aqui? É a mesma coisa que rodar o 1 e multiplicar por 4. Não é? Então, a matriz é uma operação. Quando eu multiplico por um vetor, ela pega no vetor e, se eu sei cada elemento da base, como é que ele muda, ela diz-me como é que muda qualquer vetor que é uma combinação linear. Por isso, a matriz é um mapa linear. A matriz, esta matriz R, é um mapa que pega num vetor inicial e passa para um vetor final. Eu posso pensar nas matrizes, não tenho de pensar como são tabelas de números. Não são opas que dizem como é que um vetor roda para outro vetor, que implementa uma transformação linear. Se o vetor for o dobro, aqui é o dobro. Se o vetor for o triplo, aqui é o triplo. Se eu sei o resultado para dois vetores aqui, a soma dos dois vetores é só somar os resultados finais. Todas essas operações são automáticas quando eu escrevo como uma matriz. Certo? Então, tem todas essas propriedades. Uma matriz R vezes um número vezes um vetor é igual ao número vezes o resultado da matriz vezes o vetor. Se eu tiver três vezes um vetor, é só três vezes o resultado do vetor anterior. E se eu tiver uma rotação de um vetor V1 mais V2, é só rotação de V1 mais rotação de V2. Concordo? E isto funciona para qualquer matriz. Eu escrevi uma matriz chamada, uma matriz de rotação. Ok? Mas qualquer matriz tem esta propriedade aqui. Mas esta propriedade é o que eu chamo, as propriedades que dizem, que definem, isto é equivalente, a mesma coisa que dizer que R é um mapa linear. Por isso isto é o que são matrizes, são mapas lineares. Eu pego em uma coisa e dá-me outra coisa proporcional. E que eu se decompuser, se tiver A mais B, é matriz de A mais matriz de B. Ok? Então vamos reparar em uma coisa bem interessante se eu fizer esta matriz R aqui. Que é, eu digo assim. Eu agora tenho uma matriz bem útil que faz uma rotação. Eu posso pegar um R e depende do θ. Vamos pôr agora aqui o argumento. Certo? Isto é uma matriz que pega num vetor V e roda por ângulo θ. Portanto, se eu tiver um vetor V, no fim, ele roda por um ângulo θ e fica assim. Rodou por um ângulo θ. Concordo? Então vamos ver que se eu pegar no R de θ e multiplico por um vetor V, obtenho um vetor, o que é que chamo aqui? Um número qualquer. Aqui, uma coisa. W. Um vetor W, não é? Um vetor V, passou a ser o vetor W depois. E agora, eu podia pegar no vetor W e rodar de novo o vetor W. Certo? E eu agora peguei no V e rodei por um ângulo θ e obtive o W. Mas eu podia pegar no W e rodar por um ângulo θ'. Pegava no W e rodava mais um pouco. E vou obter outro vetor, que é o vetor R. Ok? Então, o que é o vetor R? O vetor R é igual a uma rotação por θ' do vetor W. Concordo? Ou seja, se eu substituir o W, o que é que é? Eu vejo que o vetor R é igual a uma rotação do θ' vezes uma rotação do θ vezes o vetor V. Ok? Então, reparem, o que é que está aqui? Se eu agora puser aqui um parênteses. O produto de duas matrizes. Certo? Então, o que é que faz o produto de duas matrizes? Faz duas transformações. Se a primeira matriz rodou, a segunda matriz rodou mais, e a rotação total é multiplicada as duas. Como? Exatamente. Como é que você se chama? João. Como o João está a dizer, por outro lado, não era mais fácil eu dizer que o R é igual à rotação total de θ' mais θ' do V? Certo? Deve ser. Então, podemos verificar. Será que o produto destas matrizes dá igual a isto? Ok? Vamos já verificar. Mas antes, deixem-me explicar. Isto é o que faz sentido no mapa linear. Imaginem que eu digo assim. Cada vez que eu passo por uma máquina, fico com metade do tamanho. Ok? Então, eu passei aqui, fiquei com metade. Passei de novo, fiquei com metade. No total, como é que aconteceu? Um quarto. Multipliquei para fazer a transformação total. Era um mapa linear. Eu tinha dois metros, fiquei com um metro e 50 centímetros. Um meio vezes um meio. Ou então o João diria, porquê que não faz logo um quarto? Foi duas vezes. Tudo bem, multipliquei. Agora, não é um número, porque é uma matriz. Porque agora tenho duas componentes. Então roda. Então eu rodei e depois rodei. Então fiz uma coisa e multipliquei para fazer outra. Exatamente como com os números. Ou então, diz o João, roda logo tudo de uma vez. Ok? E tem de dar o mesmo, claro. Mas agora vamos verificar se que dá o mesmo. Vamos testar esta ideia de entender as matrizes como transformações. Vamos pegar nesta matriz R e multiplicar duas matrizes destas. Então vamos fazer esta conta aqui. A primeira matriz é com teta linha. Vamos escrever aquela matriz com teta linha. Cosseno de teta linha. Seno de teta linha. Vocês para matrizes usam este parênteses ou o parênteses curvo? Este aqui? Então vamos usar este. Menos seno de teta linha. Cosseno de teta linha. Vezes a outra matriz com teta. Cosseno de teta. Menos seno de teta. Seno de teta. Cosseno de teta. Concordam? E agora multiplicar as matrizes. Não se lembram como é que multiplico as matrizes? Pego neste vetor. Multiplico por este vetor aqui. Vamos lá escrever o que é que dá. Dá igual a... O primeiro elemento. Qual é? É cosseno de teta linha vezes cosseno de teta menos seno de teta linha seno de teta. Concordam com o primeiro elemento? Vamos fazer este aqui de baixo. Seno de teta linha vezes cosseno de teta mais cosseno de teta linha vezes seno de teta. Concordam? Como? Vai. Não. Já vou falar um pouquinho sobre o tamanho do vetor. O que você está a dizer é Onde é que eu vejo que o tamanho do vetor não muda? É isso que você está a dizer, certo? Não vai mudar o tamanho. Não. Então como é que eu vejo isso? Qual é o tamanho da seta? É o componente ao quadrado mais a componente ao quadrado. Isso é que dá o tamanho ao quadrado. Então quanto é que dá cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Um. Funciona? Quanto é que dá cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Um. Então quando eu faço este ao quadrado mais este ao quadrado dá um. Isso é que significa que a matriz não muda o tamanho. Sim. Mas não significa que eu posso separar algo, não é? Porque o tamanho de uma seta quando muda vai de 1, 0 para 1 sobre 2, 1 sobre reis de 2 para 0, 1. Significa que a soma ao quadrado das componentes dá o mesmo. Ok? Vamos continuar. Então temos esta componente e esta componente e aqui tenho mais duas componentes que eu não vou escrever. Mas agora reparem, o que é esta componente aqui? vocês já deram estas regras de multiplicar, não é? O que é que dá aqui? Isto é igual a cosseno de teta mais teta linha. Todo mundo sabia isto ou não? Se não sabe, aprendeu. E este aqui é seno de teta mais teta linha. Ok? E tinha de ser, tinha de funcionar. E o mesmo vai funcionar para os outros elementos. Neste elemento aqui eu vou obter menos seno de teta mais teta linha e aqui vou obter cosseno de teta mais teta linha. E de facto, então, isto deu igual à matriz R de teta mais teta linha. E eu estou contente. Funciona exatamente. É exatamente a rotação dos vetores. Na realidade, se eu não soubesse esta equação, se eu não me lembrasse, isto era uma forma de derivar esta equação. Porque eu rodei, depois rodei e eu sei qual é o resultado final, como o João disse. Por isso, se eu não me lembrar desta equação, isto é uma demonstração desta equação. Destas duas equações. Diferente da forma como vocês demonstraram, mas está aqui demonstrado. Rodar e rodar mais tem de dar o rodar total. Por isso eu posso ou usar esta equação ou dizer que tem de dar isto. E aí estou a demonstrar esta equação, que isto vezes isto, menos isto vezes isto, é igual a isto. Ok? Então, por exemplo, por vezes eu não me lembro deste sinal. Se é um menos ou um mais, posso demonstrar desta forma, assim. Ok? Então, quando eu tenho um vetor, tenho aqui uma rotação, rodo o vetor. E depois, se rodar de novo, rodo de novo o vetor. Ok? Ok. Então, o que esta matriz R faz é pegar um vetor e rodo. Ok? Então, se eu tiver uma teoria que diz que tenho um vetor e ele vai acontecer qualquer coisa, é uma caixa, e depois ele vai apontar noutra direção, essa caixa, matematicamente, ele pode dizer que é uma matriz. É um mapa, que europeia um vetor para outro vetor. Ok? Se, além de rotar, por exemplo, diminuísse o tamanho por um meio, eu multiplicava só esta matriz por um meio. e aí o resultado de se eu multiplicasse duas matrizes era um meio parte da rotação. Aí, imediatamente, uma matriz que não apenas rodava um vetor, mas roda e diminui por um meio. E depois roda e diminui por mais um meio. E automaticamente, a multiplicar estes dois objetos, eu tenho a transformação completa. então a forma mais poderosa de pensar em matriz são transformações lineares. São objetos que pegam algo e fazem uma transformação e depois fazem de novo outra transformação. Ok? Isso é o que fazemos em física quântica. Eu estou a dizer que eu tenho uma seta e vai por um caminho e depois tenho outra seta e vai por outro caminho e o que eu faço é adicionar as setas. Não é? Então eu digo que eu tenho uma seta que vem por aqui e sai por aqui ou por aqui. Tenho uma que vem por aqui e sai por aqui e por aqui. e se tiver as duas adiciono os dois resultados. Ou seja, eu posso pensar neste objeto aqui como uma matriz e é o que eu vou fazer depois da pausa. E aqui também como uma matriz. E o que nós fizemos aqui foi pegar nos sinais e multiplicar estas matrizes para ter uma transformação total dos feixes de luz e ver o que lhes acontece. Ok? Então, se eu estudar a álgebra e multiplicar matrizes consigo começar a estudar o que acontece quando eu envio um fóton ele divide em dois e começo a brincar com matrizes começo só a multiplicar matrizes muitas matrizes e os sinais vão por um lado vão para o outro dividem metade por um lado metade pelo outro. E então estudar estes circuitos em que agora tenho muitas matrizes e que vou multiplicando e que o fóton e que o fóton vai por um lado ou pelo outro e pode fazer várias coisas seria o que seria construir um supercomputador quântico. Um supercomputador quântico é basicamente feito assim desta forma em que eu considero os sinais e agora eles vão multiplicados por matrizes seguindo a sua vida mas em vez de ser um computador clássico que é ou é 1 ou é 0 agora não pode ser ah é mais ou menos 4 vezes 1 e 3 vezes 0 e vai ao mesmo tempo. E então em vez de estar on e off em vez de estar on e off a luz digo está 4 vezes on e 3 vezes off vai e ele vai ao mesmo tempo fazendo as contas todas ao mesmo tempo e linearmente vai atuando ao mesmo tempo. Então em vez de fazer um cálculo estou a fazer exponencial número de cálculos e por isso a ideia é que se conseguíssemos criar computadores quânticos seriam muito melhores do que qualquer computador mas ainda não conseguimos mas isso eu vou falar um pouquinho agora com mais calma então depois da pausa. São 11 portanto vamos começar às 11h30 ok? Daqui a 25 minutos. Até já. Podem entregar o exercício aqui à frente. O motor do composto depois é aprimorado porque como já fiz e tipo ou seja